E por pouco a gente não presenciou uma das maiores viradas da história do UFC. Isso porque o inglês e o Edwards bateu no Nate Dias durante 4 minutos e meio. Mas galera, faltando 30 segundos, isso mesmo, 30 segundos, o Dias aplicou uma blitz no Edwards. Por pouquinho, um pouquinho, não nocautei o inglês. E digo sem medo de errar. O Nate Dias literalmente não ganhou porque não quis. No meu vídeo de pré-evento, eu falei que, na minha opinião, o Edwards ganharia, ganharia todos os rounds e tal. Mas que não subestimaria o Nate Dias porque volta e meia ele choca o mundo. Ele fez isso contra o Colo McGregor e fez isso contra o Pets. E a luta foi do jeitinho que eu desenhei. Um Leon Edwards dominante e um Dias perigoso em alguns poucos momentos. Por que eu disse que o Dias não ganhou porque não quis? Como assim ele não quis vencer? E é literalmente, não é modo de dizer, ele não quis vencer essa luta. Quando ele acertou o forte cruzado no Edwards, ele sambou, ficou ali nocauteado em pé. Mas uns poucos golpes e acabou, já era. E o Nate Dias, em vez de aplicar blitz e partir pra cima com tudo e acabar o combate, o que foi que ele fez? Ele ficou apontando pro cara e dando risada. Ele ficou zumbando do Edwards enquanto mesmo tava lá semi-nocauteado. Era só dar um sopro e acabou. A luta encerrava ali. Ele ficou zumbando do cara e aí depois de uns 5 segundos ali dando risada, ele resolveu aplicar blitz e ainda assim quase levou a nocaute. No final das contas, sem medo de errar, eu digo que o Dias foi o campeão moral da noite. E olha só o poder que ele tem sobre o seu público. Ele saiu ovacionado enquanto que o Edwards saiu vaiado. Edwards vencedor. Se o Edwards tivesse amarrado a luta, feito aquela luta chata, eu até entenderia ele ter saído vaiado, mas não. Ele fez uma lutaça, ele bateu no Dias, ele lutou em pé com o Dias, levou pra baixo, fez o guarda-paldi, tirou muito sangue do americano. Mesmo assim saiu vaiado, enquanto que o Nate Dias, com apenas um grande momento no combate, saiu ovacionado pelo público. Essa entrevista pós-luta agradeceu o apoio e o carinho de todos os fãs e aproveitou pra fazer uma propaganda e pedir pras pessoas seguirem seu Instagram. Na minha opinião até aqui, essa é a luta da noite. E o Dias, mesmo derrotado, saiu vencedor. Porque, um, ele vai ganhar mais dinheiro do que todo mundo. E dois, ele com certeza vai enfrentar o perdedor de Conor McGregor e Dusty Poyer. Principalmente se o perdedor for Conor. A trilogia tá armada. Até mesmo com o Conor vencendo, eu duvido muito que ele vai se arriscar lutando contra o Charles do Bronx, mesmo pelo cinturão. Já que o Charles não vende tanto e é uma luta arriscadíssima pra ele. Talvez mesmo com a vitória, o irlandês corra atrás da trilogia com o Nate Dias, enquanto espera ansiosamente por alguém tirar o cinturão do brasileiro. Mas e vocês, qual a sua opinião sobre esse combate que eu achei espetacular? Vocês concordam comigo? Foi a luta da noite, Nate Dias e Leon Edwards? Concordam que o Nate Dias só não venceu literalmente porque não quis? Ou vocês discordam de mim? Não deixem de opinar aqui no campo de comentários. Se inscrevam se ainda não for inscrito. Deixa o like pra dar aquela moral. Aciona o sininho da notificação. Tamo junto. Valeu e até mais.